Oi gente, tudo bom gente? A gente tá tomando sorvete. A gente tá tomando sorvete. A Yasmin, minha sobrinha neta. E hoje estamos no show. A Yasmin tá aqui tomando um sorvete bem gostoso, né Yasmin? Aham, nós dois, cara. Nós dois. O que a Yasmin ganhou hoje? Mochila de rodinha, caderno, balacinho. Viram, gente? Como é que ela tá chique hoje, ó. Ganhou uma mochila, um caderno pra colorir, um livro, né Yasmin? Uhum. Ui. Nós estamos aqui, gente, agora no shopping, ó. É. Mostra a caminha, quer dizer. Estamos aqui no shopping, depois tem um negócio ali que depois eu quero ir lá. Eu acho que é porque nas férias, né, eles colocaram ali, é... O que é aquilo, gente? É... Gente, quem gosta de dar um passeio bem gostoso? A Yasmin tá perguntando, gente. Vocês gostam? Vocês gostam de dar um passeio bem gostoso, tá vendo? Ela tá falando que é muito bom. E realmente, gente, é muito bom você tirar um tempinho pra você. Hoje eu tirei um tempo pra mim e pra Yasmin. O meu dia hoje é com a Yasmin, minha sobrinha neta. Né, Yasmin? Hummm. Esse vídeo é muito bom pra mim. Todos é bom pra mim. Eu já falei isso, né, no meu senhor. Hummm. O senhor, eu tenho muito vídeo mais do que a tia Yasmin, né? A mãe dela gravava vídeo. Depois a mãe dela parou um pouco. É. Né, gente, ó. Então é isso, gente. Estou aqui no shopping. Ó, tomando o shopping com meus filhos. Então rapidinho, né? É, os vídeos rapidinho, né, gente? Sim. Tchau. Tchau.